Agora eu vou fazer a aplicação para vocês aqui de algumas peças na prática, tá bom? Para a gente dar uma finalizada nesse vídeo aqui, beleza? Bom, a gente já deu a saída na porta, essa primeira fiada a gente já colocou, tá com os niveladores já nas pontas, né? Aí essa peça aqui agora, olha só, essa peça aqui agora, ela vai começar com os 30%. Então eu marco em 36 centímetros aqui, ó, 36 centímetros marcado aqui, ela vai começar daqui para trás e vai fazer uma ação de 30% nesse lado aqui, beleza? Agora, pessoal, a gente vai umedecir. O que é importante umedecer? Quando você umedece, pessoal, você tem um pouco de aderência melhor entre o chão e a argamassa, dessa forma ele tem o desplacamento do contrapiso. Então, umedecendo aqui, o chão ele vai travar melhor a argamassa, né? E assim o sorriso fica garantido. Nossa argamassa não está batida, pessoal. Como vocês viram, estamos com a argamassa da porta suíte, né? O ponto de consistência da argamassa, ela tem que estar firme, pessoal. De uma forma que dificilmente ela perde a mulher, tá? Esse é o ponto da argamassa, beleza? Então, toda a sua argamassa tem que estar sempre com essa consistência, de todo assentamento da casa. Se você fizer com essa consistência nas primeiras fiadas, depois você colocar muita água, pessoal, quando a que você fizer colocada ela ficar mais úmida, ela ficar com mais água, ela vai luchar mais do que essa. Então, todo o piso tem que ficar com a mesma consistência, tá bom? Eu estou usando aqui, pessoal, uma desempenadeira de 15 milímetros, tá? Nós vamos fazer camada única, com uma desempenadeira de 15 milímetros, bem encorpada, a argamassa bem encorpada, tá? Você pode fazer de boa camada também. A norma exige, pessoal, 16 milímetros de argamassa, ou seja, você tem que passar 8 milímetros de argamassa na peça e 8 no chão, tá? Para que isso, encostando uma argamassa na outra, a que você aplicou na peça, a que você aplicou no chão, vão dar 16 milímetros. Aqui eu faço uma colagem simples, mas com 15 milímetros e nas costas da peça a gente passa a argamassa com a parte lisa da desempenadeira para criar uma aderência melhor na peça, para que quando houver o esmagamento, essa lâmina de argamassa encoste nos cordões e com a pressão a gente espalha bem o cordão embaixo, beleza? Então, vamos lá. Detalhe importante, passou a argamassa num sentido só, limpa as bordas para receber o clipe. Beleza, pessoal? Agora a gente vem com o nosso clipe, eu vou colocar uma ponta. Essas pontas tem que estar bem limpas, viu, pessoal? Para receber o clipe. Tá bom? E esse meio você divide com mais dois clipes. Vai mais um aqui. Vai mais um aqui. Perfeito. Agora, a gente pega a nossa peça e agora eu vou aplicar uma camada com a parte lisa da desempenadeira, essa peça. Se você quiser, você também pode usar uma desempenadeira menor, com 3, 5 milímetros, para fazer uma camada também, tá? Lembrando que a norma, ela exige 16 milímetros de argamassa. E a nossa desempenadeira aqui tem 15 milímetros. Então, ela praticamente está se igualando à quantidade que está normatética. E, claro, o assentamento está mais devagar, pessoal, porque eu estou explicando para vocês, tá? O assentamento é mais dinâmico. Como eu estou explicando para vocês aqui... Então, fica mais devagar. Então, fica mais devagar. Agora, ele vai para a nossa peça. Perfeito. 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 Vamos lá. Prontinho. Agora a gente remove o excesso. Vou fazer mais um aqui, galera. Vou fazer mais um aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.